O que faz, gente, criança, sentada nesse pneu? O que faz, gente, criança, sentada nesse pneu? Quero ir ao cemitério, quero entrar, mas tenho medo. Quero ir ao cemitério, quero entrar, mas tenho medo. Quero ir ao cemitério, não vais, lá não existe ninguém. Quero ir ao cemitério, não vais, lá não existe ninguém. Existe sim, sigo ou vem, acampar de minha mãe. Então tu já não tens mãe, criança tão pequenina. Então tu já não tens mãe, criança tão pequenina. É verdade, sigo ou vem, vivo no mundo sozinha. É verdade, sigo ou vem, vivo no mundo sozinha. Então tu já não tens pai, o meu pai morreu na guerra. Foi quem levou minha mãe, para debaixo da terra. Foi quem levou minha mãe, para debaixo da terra. Uma capa, duas capas, três campas da mesma altura. Uma capa, duas capas, três campas da mesma altura. E essa capa do meio, será minha sepultura. E essa capa do meio, será minha sepultura. Música